Jussara, terra bonita com charme e beleza de Miss, uma mistura de pessoas vindas de todo o Brasil. Cidade linda, progressista, que recebe de braços abertos todos visitantes. Sejam bem-vindos! O dia amanheceu sorrindo e Jussara vir, nascer a luz azul no coração do meu Brasil. Vale a pena estarmos juntos e acreditar que o futuro está presente na força dessa nossa gente, que não se cansa de lutar. A cidade que a gente sonhou cresce cada dia a mais. Saúde, educação, canto pra viver em paz. Tem tudo o que a gente precisa pra viver aqui. Jussara, terra que eu amo, aqui sou feliz. Sou de Jussara, sim, Senhor, por essa terra tenho amor. De braços dados com a luta do meu povo. Jussara, cidade do bem, o que precisa, a que tem. Aqui eu amo e vou construir meu futuro. Aqui eu amo e vou construir meu futuro. Aqui eu amo e vou construir meu futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto